Vem me botar de quatrão, vem me botar de quartão Que eu deliro na sua pica, cabuceta cheia de tesão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quartão Que eu deliro na sua pica, cabuceta cheia de tesão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quartão Que eu deliro na sua pica, cabuceta cheia de tesão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quartão Que eu deliro na sua pica, cabuceta cheia de tesão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Que eu deliro na sua pica, cabuceta cheia de tesão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Que eu deliro na sua pica, cabuceta cheia de tesão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Que eu deliro na sua pica, cabuceta cheia de tesão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão Vem me botar de quatrão, vem me botar de quatrão